Na última quarta-feira, motoristas de todo o Brasil foram surpreendidos com o aumento nos combustíveis. De acordo com o cálculo do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o aumento da gasolina nos postos foi de 4% e do óleo diesel 3%. O consumidor reclama e diz que a alternativa será recorrer ao etanol. Você acha que isso vai pesar no bolso do consumidor? Claro que vai pesar. O aumento foi de 5% foi dado para o funcionário público e a gasolina aumenta 4% e o óleo diesel 3%. Acho que vai pesar sim no bolso do consumidor. Apesar de nós termos gasolina aqui na Venezuela no preço bem acessível, poderia ser transportado e vendido aqui em Boa Vista e isso não acontece. Então acho que vai pesar sim. Acho um absurdo, né? Porque se tem gasolina na Venezuela, sai a 1 real no máximo e aqui está por 3 reais. Com todos os impostos que a gente já paga, isso é um absurdo. A Venezuela aqui do lado, se não me engano, é o quarto país da OPEP, dos países exportadores de petróleo. E com esse aumento vai pesar muito mais no nosso bolso, com certeza. É um absurdo isso e o governo não toma nenhuma providência, como sempre. O presidente, né? Os administradores nacionais dizem que o Brasil está autossustentável em gasolina, né? E a gente vê esses aumentos assim que afetam no bolso do consumidor daquele mais humilde, né? Aquele que precisa, né? A alta na gasolina movimenta outros setores, que consequentemente também sofrerão um novo reajuste na tabela de preços. É o caso da tarifa de táxi. O táxi, ele trabalha com a gasolina. A gasolina aumentou, com certeza ou a gente vai ter que aumentar ou então o táxi vai ficar no prejuízo, sabe? Porque aumentou, né? Então, alguma coisa a gente vai ter que ver. Mas como aumentou agora, é uma coisa que a gente vai decidir como é que vai ficar ainda o aumento, porque o aumento tem que ser dado pela prefeitura, né? Então, isso aí tudo a gente tem que analisar para ver como é que vai ficar.